Em mais um comparativo pra você, eu trago hoje o Galaxy A32 4G e o Poco M4 Pro 5G. E aí, quem será que ganha nesse comparativo? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, então, bora lá! Uma coisa não dá pra negar, ambos são sim, bons custo-benefício, mas depois que você terminar de ver esse vídeo, você vai perceber que um é bem superior ao outro em algumas características, é claro, né? Vamos começar falando sobre o seu design. O que temos de semelhança é que ambos são lisos, só que aqui no Galaxy A32 4G, nós temos uma traseira que reflete bastante o que está ao redor. Aqui no Poco M4 Pro 5G, isso já não acontece, por mais que a LED bata, ela é totalmente imperceptível, não tendo esse tipo de espelhamento. Aqui no Galaxy A32 4G também, nós temos mais facilidade de marca de dedo, enquanto o Poco M4 Pro 5G não aparece nada, por mais que eu passe o meu dedo sobre ele. O conjunto de câmeras também dos celulares são diferentes, enquanto no Galaxy A32 4G, temos câmeras isoladas. Aqui no Poco M4 Pro, nós temos uma câmera com um conjunto de lente acoplado numa lente só. Agora vamos começar falando sobre a tela dos aparelhos. Aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma tela de 6.6 polegadas, enquanto no Galaxy A32 4G, temos uma tela de 6.4 polegadas. Sim, a diferença é bem pouca, mas ela existe e o Poco M4 Pro 5G se sai na frente do que o Galaxy. Só que em relação ao tipo de tela, o Galaxy A32 vai se sair na frente, porque ele tem uma tela Super AMOLED, enquanto o Poco M4 Pro 5G tem uma tela do tipo IPS LCD. Se você não sabe a diferença, eu vou lhe explicar pelo menos as questões principais. Uma tela Super AMOLED fornece melhor contraste de cores, um melhor brilho também, e ajuda quando você está em um ambiente com muita luminosidade, como por exemplo o sol, você não tenha dificuldade em enxergar a sua tela. O que é legal aqui também é que ambos vêm com a tela em 90 Hz de velocidade, ajudando você a ter boa experiência em vídeos de ação, por exemplo, em jogos, até mesmo na usabilidade do dia a dia você consegue notar um pouco. E a resolução dos dois celulares tem uma resolução Full HD+, para a qualidade de tela, que como eu falei, o Super AMOLED vai ser um pouquinho superior, mas os detalhes da imagem em si, ambos vão entregar muito bem. Já a impressão digital dos celulares temos uma diferença aqui, o Galaxy A32 4G, a sua impressão digital é na tela. Já o Poco M4 Pro 5G tem sim a sua impressão digital no botão Power, né, o botão de ligar e desligar, e vai haver um pouco de diferença. Normalmente, quando é no botão, a velocidade é mais rápida, mas ambos vão funcionar muito bem. A memória RAM que temos presente também é diferente entre os celulares, o Galaxy A32 4G vem com uma memória RAM de 4 GB, enquanto o Poco M4 Pro 5G tem versão de 4 GB e versões também de 6 GB, a que eu estou presente em mãos é a de 6 GB. O seu armazenamento interno também é igual, enquanto o Galaxy A32 4G tem um armazenamento de somente 128 GB, aqui no Poco M4 Pro 5G tem versões de 64 e versões de 128 GB. O preço vai ser diferente entre eles, eu comprei a versão de 128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM, eu consegui comprar ele com o cupom de desconto por quase 1.200 reais, mas tive aí uma taxa para ser paga de 250 de importação, o que para mim ainda valeu muito a pena, já que o Galaxy A32 4G, ele também fica aí oscilando entre 1.400 a 1.600 reais. O Galaxy A32 4G vem com o processador Helio G80 da MediaTek, enquanto o Poco M4 Pro 5G vem com o Dimensity 810 também da MediaTek. É uma diferença boa que agora eu vou até te explicar um pouquinho. Olha só, esse processador aqui, ele vem no Redmi Note 11, a família Redmi Note 11. É mais cara que a família Poco M4 e traz o mesmo processador. Vai travar menos do que o Galaxy A32 4G e tudo isso por um preço bem em conta. Só para você ter uma noção, o Galaxy A32 4G nos testes de benchmark da Kimovil deu a pontuação de 200.458 pontos. E como eu tenho aqui o Galaxy A32 5G que tem um outro processador, eu não pude fazer o meu teste próprio. Enquanto o Poco M4 Pro 5G em meus testes de benchmark deu a pontuação de 357.696 pontos. Estamos falando de mais de 70% de potência a mais aqui no Poco M4 Pro 5G comparado ao Galaxy A32. Então sim, vai fazer muita diferença e é algo que você tem que levar em conta na hora de querer comprar um celular. E ambos vêm com o sistema operacional Android 11 de fábrica, o Android mais atualizado no momento, mas o Galaxy A32 opera na One UI 3.0 enquanto o Poco M4 na MIUI 12.5. Agora vamos falar sobre as suas câmeras, que temos uma diferença que sim. Aqui no Galaxy A32 nós temos uma câmera principal de 64 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 5 megapixels e o seu sensor de desfoque, aquele que desfoca o fundo e deixa o objeto centralizado de 5 megapixels também. Enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, temos uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera grande-angular de 8 megapixels. Então, o Galaxy A32 4G tem maior quantidade de câmera, não temos câmera macro aqui no Poco M4 Pro 5G e também com relação ao megapixel, que embora não seja tudo, mas o Galaxy A32 tem uma quantidade maior de câmera e megapixel na sua câmera principal. Já na sua câmera frontal, nós temos aqui no Galaxy A32 uma câmera frontal de 20 megapixels, enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, a sua câmera frontal é de 16 megapixels. Ambos conseguem gravar em Full HD, na câmera traseira e também na câmera frontal, dando um diferencial aqui para o Poco M4 Pro 5G, porque ele consegue gravar os vídeos em até 60 fps, coisa que não é possível aqui no Galaxy A32. E embora eu já falei muitas vezes, para deixar aqui bem claro a tecnologia de cada um deles. Galaxy A32 4G, Poco M4 Pro 5G, então o Poco M4 tem a tecnologia mais recente do momento. Agora vamos falar sobre a sua bateria, porque é importante, né? A gente sempre quer saber quanto tempo vai durar sem eu precisar carregar novamente o celular. E para você não ter problema, ambos os celulares têm uma bateria de 5.000 mAh, bateria suficiente para no uso moderado você conseguir utilizar o dia inteiro sem dor de cabeça. Se você utilizar no uso mais intenso, aí vai durar mais ou menos entre umas 8, 10 horas aí. Porém, um diferencial aqui no Poco M4 Pro 5G, que ele vem com o carregador e a possibilidade de carregamento de 33 watts. Pois é, é um carregamento super rápido mesmo. Enquanto aqui no Galaxy A32 4G, o seu carregamento é de 15 watts. Então sim, o Poco M4 Pro, ele acaba carregando mais rápido, ele carregou aqui comigo mais ou menos entre 55 minutos. Já o Galaxy A32 em média, 1 hora e 10 para ser carregado. Agora vamos falar sobre a sua proteção, que aqui vai um diferencial maior para o Galaxy A32. Aqui no Poco M4 Pro temos o Gorilla Glass 3 e aqui no Galaxy A32 o Gorilla Glass 5. E se você não sabe o que é Gorilla Glass, é uma película de vidro que ajuda a proteger o celular para evitar arranhões e também quando ocorrer quedas acidentais que ele não seja danificado. Embora muitas vezes aconteça ainda assim. Mas essa proteção vem para ajudar isso. Independente, coloque uma capa protetora, a película protetora para ajudar a evitar estes problemas se você deixa o seu celular ficar caindo no chão. O Poco M4, ele arranha um pouquinho sim. Eu estou com ele há pouco tempo, tomo cuidado e ainda assim já deu alguns arranhões. E eu também não posso te falar de um grande destaque para o Poco M4 Pro que é a sua saída de som. Aqui nós temos um som estéreo enquanto no Galaxy A32 temos um som mono. O que isso se dignifica, Eliseu? Quais são as diferenças? O som estéreo é a saída de som em dois lugares. Aqui no caso do Poco M4 Pro temos a saída em cima e embaixo. O que é muito legal. Quando você estiver, por exemplo, jogando e seu dedo acabar abafando uma área do som o som vai continuar saindo do outro lado para um vídeo também. Enfim, é um diferencial que infelizmente não temos aqui no Galaxy A32 4G porque é um som mono. Quero saber agora de você qual dos dois você está mais interessado? Nesse comparativo, o Poco M4 Pro 5G na maioria dos aspectos se saiu na frente foi superior. Mas gosto é gosto e o que mais importa é você estar satisfeito com o celular. Comenta pra mim qual você está mais interessado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.